Gente, boa noite. Tudo bem? Então, hoje eu vou retomar com vocês, até para efeito mesmo de continuidade, a obra do Nelson Rodrigues, o teatro do Nelson Rodrigues. Então, nós paramos nesse período exatamente, esse teatro, um teatro moderno e suas rupturas. Então, para que eu possa dar prosseguimento, eu preciso tratar de volta isso com vocês. Então, o que se chama do teatro moderno que aparece na obra do Nelson Rodrigues? A ideia do moderno que já vem, que nós já conhecemos, que vem do início do século XX, tem a ideia de ruptura. Então, essa ruptura vai continuar, enfim, mas não com aquelas rupturas da literatura, das artes plásticas. Então, o que é a ruptura em Nelson Rodrigues? Existia um tipo de teatro, até então, era o que no Brasil predominava, era o teatro dos costumes, aquela coisa meio de piada, paródia. E você tem uma coisa inovadora apenas com o Ouzo de Andrade com o Rei da Vela, que traz uma perspectiva um tanto quanto diferente. Mas assim, o teatro moderno, o que é esse teatro moderno que não havia antes? É um teatro que aglutina uma série de recursos. Então, é o teatro cênico. Então, não só o texto fala na peça, mas outros recursos também falam na peça. Então, quem já teve, vamos chamar assim, o privilégio de assistir o Fantasma da Ópera, Cats, o Rei Leão, essas peças, vocês conseguem imaginar essas peças sem os recursos cênicos? Impossível. Então, é isso aí. Nessas peças do Nelson Rodrigues, os recursos cênicos serão determinantes para a produção do sentido das peças. Essa é a ideia. Então, assim, nós vimos vestido de noiva, e tentar explicar por que os recursos cênicos serão importantes, porque senão você não entenderia a peça. É uma peça que se passa em três planos, então você tem a realidade, de onde parte a peça, obviamente, e depois prossegue a alucinação e a seguir a memória. Tudo isso sentado num tripé que envolve a Laide, que é a protagonista, Lúcia, que é a irmã dela, e Pedro, né? que é o a fé, né? O amor das duas. Então, assim, só que são três momentos diferentes. Então, você tem o momento da realidade que se dá a partir do atropelamento da protagonista, que é a Laide. O que é que é o cênico nessa parte? Porque os recursos cênicos dão conta do barulho do freio, da gritaria, entende? São recursos cênicos. Enfim, não tem uma ambulância lá, não tem um carro lá que vai atropelar ela, não é nenhuma ambulância que vai socorrer ela, você tem os sons eletronicamente dispostos. Então, isso é uma novidade para o período. Então, essa é a realidade. Então, ela é imediatamente apanhada para uma ambulância e levada para o hospital. E vai ser operada. Isso é a realidade. Só que nesse caminho para o hospital, da cirurgia, do processo de tentar deter a sua morte, ela tem alucinações, né? E a primeira alucinação que ela tem é que ela está num cabaré, num prostíbulo. Então, lá ela vai conversar com uma mulher que ela nunca conheceu, né? Daí ele tem alucinação, que é o tal da Madame Cleissie, que era dona do prostíbulo, e foi assassinada ali pelo namorado, que tinha 17 anos. Ela já era uma mulher mais idosa. E aí, quando elas estão conversando, as duas, Alayde com a Madame Cleissie, na alucinação, elas começam a conversar do passado de Alayde com a irmã, com a mãe, com a família. Da infância, adolescência, e que elas, as irmãs Alayde e Lúcia, nunca tiveram uma boa relação. principalmente quando surge o namorado de Lúcia, que é Pedro. E elas vão contando isso, aquela coisa, só que quem já viu essa peça tem uma coisa horrorosa. De repente, quando ela vai contando essas coisas, Alayde contando para a Madame Cleissie. Aí vem um recoscênico, a cena da peça, apaga, e do fundo, lá do palco, há um projetor, de novo cênico, há um projetor que aparece em cima de uma mulher vestida de novo, que é o nome da peça, de 43, pessoas de 43. Você toma um susto horrível na peça, porque é desesperador. Ela faz mentira. Então, tudo aquilo que Alayde está dizendo, na visão dessa mulher, que ninguém sabe quem é, é mentira. E aí, volta para a realidade, prossegue a cena. Então, veja bem, professor, para que esses recursos cênicos? Para você separar. Porque as três coisas acontecem praticamente ao mesmo tempo. que você está no palco, que tem lá a sala de cirurgia, que tem a ambulância, que tem também a conversa de Madame Cressy com a Alayde, e que tem também a memória delas, das irmãs da família. Entende? aí a obra prossegue, e aí continua na memória, até que um determinado momento da memória, ela já, mocinha, já, e já, a Lúcia já é noiva do, do, do Pedro, a Lúcia adoece, com certa gravidade, e por conta dessa doença, ela vai para o hospital. Algum tempo depois, ela ficou lá, algum tempo, a mãe vai buscá-la, e, ela estranha, a, a Lúcia estranha, porque não veio a Alayde. Ah, você não veio e tal. só que ela, a menina Lúcia, está com pressentimento, olha, aconteceu alguma coisa de errado, e aí quando ela chega em casa, vê o quarto de Alayde vazio, minha mãe, cadê Alayde? Alayde casou com o Pedro. Então, ela tem aquele desespero, e aí, nesse momento, é, madame Cressy, na alucinação, pegando até cá, como é que você casa com, com o namorado de sua irmã? Que absurdo. Ah, porque eu amava ele. Aí, nesse momento, a noiva, que está lá, cheia de noiva, lá atrás do palco, ela já está, em frente à mesa, das duas, e aí, o creme de luz, e aí, aparece essa noiva, e tira o véu. E é, Lúcia, na alucinação. Aí, volta para a realidade, Alayde, morre, na mesa de cirurgia, ela morre, e aí, tem o enterro de, de Alayde. Nesse enterro, Lúcia diz a Pedro, o viúvo, olha, eu nunca, me casaria com você, Pedro, mas por quê? Porque você é um assassino. Aí, ele fala, mas você que mandou eu matar, sua irmã? Aí, você vai descobrir que, a morte de Alayde, não foi acidental, foi uma trama dos dois. Aí, a última cena, aparece uma, de novo, é o curso sênico, uma música de fundo, de casamento, aquela música toda, e o casamento de, Lúcia e Pedro. Então, assim, há quem classifique essa obra, chama-la tragédia moderna, porque ela não, não é pedagógica. Quer dizer, a tragédia grega, dizia, olha, aqui tem um, um final cut, um desfecho, em que eu trago, na grega, uma moralidade, uma moralidade, para o público, só lembrar a vocês, que na Grécia, quando uma peça era, exibida, era feriado, era feriado, assim, para que as pessoas, tivessem a sua catarse, vissem aquela peça, e colocassem seus demônios, para fora, compreendeu? Então, é nessa perspectiva, só que nessa peça não tem, ninguém presta, ah, eu sou a mãe, que nada, eu acho que quem presta, é madame Crenci, né, porque ela tem uma certa bondade, assim, era uma, uma prostituta, uma dona de cabaré, mas tinha uma certa bondade, então, essas, essas personalidades ambíguas, são grande questão, tá bom? Então, eu vou mandar, os slides, né, sobre esse, esse, essa dinâmica, que a gente está fazendo, para a aula de, é, de sexta-feira, desculpe, de quinta-feira, e, é, é, é só uma retomada, depois eu prosseguirei, com o teatro moderno, aí eu vou, parei no Suassuna, entende? É, eu vou para, é, para o, o nome dele, meu Deus, o, o Marcos Moreno, então, eu vou para essa gente, Plínio Marcos, eu vou para essa gente, entende? Mas, primeiro, eu preciso dar essa, essa, essa busca do que nós, é, perdemos um pouco lá atrás, tá bom? E aí, Tchau, Tchau.